Acabei de descobrir que quando você vai fazer uma vela, você, não sei se vai dar pra ver a linha, mas você amarra a 40% do total do style, de baixo até em cima, e aí você desenha um canto aqui, eu tô segurando pra gente medir aonde vai ser o canto do triângulo daqui. Muito interessante, estamos aprendendo aqui. Apesar de não parecer, os projetos de melhoria do Barba Negra continuaram por aqui, e hoje vamos mostrar um pouquinho do que a gente fez pra melhorar o nosso barquinho lindo. Música Aqui, ó, o rum dos vencedores do KU Music Quiz. Ontem a gente remou daquele barquinho azul aqui, o Bowie ali, remamos a noite, depois da cervejaria, depois da balada até aqui. Tinha uma brisinha, mas ainda bem que eu tava assim, digamos, num momento de diversão, né amor? Tá fazendo barulho? Meu herói! Metade das coisas pra fora, pro cockpit, tipo, o que eu decorei há dois dias, e hoje passou um bote aqui, e falou, ah, adorei, Feliz Natal! Enfim, mas ele durou um dia bonitinho, agora tá em serviço, mas tudo bem. Caraca, parece que a gente voltou 10 anos aqui no tempo, tá incrível. Caraca, olha aqui embaixo, deixa eu botar aqui. Nossa. Ô, louco! Nossa, amor, parabéns, parabéns. Essa caixa de âncora, parece que saiu da fábrica, tá? Ó, e todo o inox limpinho. Ó, tem até um brilho aqui, ó. Música Música Olha o estado desse barco. Faxina de aspirador. Tirei todas as roupas pra fora pra pendurar, umas coisas de geladeira pra repensar. E vamos que vamos. Antes de continuar, eu queria agradecer aos doadores da nossa campanha, Marina Schwarz, Ieda Sanches e Léo Peterson. Ainda dá tempo de ajudar as crianças de conquista. Acesse participa.la barra natal barba negra e faça uma doação de qualquer valor. Você pode doar via boleto ou cartão. Vamos lá, gente. Vamos ajudar quem precisa. As crianças de conquista agradecem. Aqui é a parte que já foi. E aqui é a parte que está sendo limpa. Gente do céu. Essa agenda tá deixando o barba negligenciado. E aqui fora é a bagunça que estamos fazendo pra arrumar a corrente e tirar tudo e... Enfim. Olha o estoque aqui. Calma, eu vou explicar o motivo pra tanta areia dentro do barba negra. Nós descobrimos as churrasqueiras de Hoag Island. Elas são pra todo mundo. É só levar seu carvão, sua carne e usar. Se bem que, pensando bem, carne não é bem o forte aqui no Caribe. Olha o resto da salada. O que a gente faz, olha. Alimentos passarinhos. Que depois vem roubar nossa comida. Caraca. Vamos parar, ó. Chegou o momento mais temido. Que é o do quarto da vergonha. Esse vai dar trabalho. Que risada de desespero foi essa, amor? Você tá com muita crença que vai caber aqui. Só o quê? Com a crença absurda que deveria caber aqui. Uma crença absoluta que essa vela aqui preta, com a capa preta, ia caber aqui nesse lugar? É. Acho que não vai. Nem se eu tirar tudo daqui. Assim, no caso, acho que você já tá um pouco lotado, né? É. É, mas tem cabo reserva de quase tudo aqui. Sim, eu sei, mas... Vai ser um pouco difícil de pegar numa emergência, né? No caso também. Uma emergência reserva é diferente. Emergência Santos Quinto. Bom... Põe, põe, põe. Põe, põe. Chegou nos 45 do segundo tempo da Marina. Nossa, vela nova. Vai subir agora. Vamos ver. Pensa numa alegria. Ó. Ah, sequer, irmão. Nossos dias seguiram assim. Feina de dia e jantares feitos no fogo de fogueira com amigos em Rogarla na noite. E todo fim de noite nós apagávamos as luzes para olhar as estrelas. É incrível como o simples pode ser muito especial. Tô filmando aqui a Segundona Braba. Embaixo de sol... Porque senão o povo vai achar que a gente só faz balada, entendeu? Pois é. Tem que gastar. Tem que gastar o álcool de vez em quando, né? temp kau para dar. obstruction búmedas. Tem que gastar o álcool do mundo. E qual é a menina que a gente tá tendo ennuyo até o maest ea. Tem que gastar o ar flexão, né? Tem que gastar o gobeira por hora a ver sexyemate. Từ chemicals tudo cán Colock são em been aqui. Tem que gastar! Alder a minucona isso! Olha o cenário desse churrasco Gente, olha pra cá que vocês estão muito ensolarados Com essa fumaça E os olhos roxos de tanta fumaça Mas tem um cenário aqui Tem, tem É um lugar ruim Olha a cama de segunda-feira, né? Olha só Pois é, segunda-feira Segunda-feira Nós sabemos que a vida no Brasil e no mundo não está fácil Por isso, procuramos compartilhar com vocês nossas boas vibrações daqui Pra onde quer que vocês sejam nos assistindo Então cuidem-se e mantenham-se sãos Porque um dia, se Deus quiser logo, isso vai passar Vira de ponta cabeça Olha o estado da panela De ponta cabeça Olha a cor Cadê os peixinhos? Ainda estão tudo dormindo São seis horas da manhã Conrad Cheio de molho Aí, lavando A nossa máquina de lavar louça E aí, lavando Música